Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Agora vocês comigo Meu coração, não sei porquê Ai, que lindo, gente Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Pegadinha, pegadinha Nos braços meus A procura dos seus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Bem feliz Obrigado.